Olá, sou Alberto Landgraff, do restaurante Otec, no Rio de Janeiro, considerado por muitos um dos melhores restaurantes do Brasil, e estou aqui hoje junto à Electrolux para falar sobre preparação de carne e como conseguir o melhor resultado com a nova geladeira DM90X. Um dos pontos importantes quando se fala em qualidade de carne, antes de mais nada, é observar a cor. A cor da carne é muito importante. Quanto mais vermelha ela estiver, melhor. Se a carne estiver começando a ficar marrom, quer dizer que ela está oxidada. Já não está no seu melhor momento de preparo. Outro indicador de qualidade de uma boa carne é a sua gordura. A gordura tem que ter uma cor esbranquiçada, como essa, e uma coisa interessante é que a textura tem que ser legal também. Então você pode pegar um pedaço de carne. Quando você consegue quebrar a gordura em lascas, quer dizer que é uma carne de qualidade. Vou mostrar para vocês como embalar para a gente conseguir manter por um período mais longo. E eu vou dar uma dica interessante. Sempre apoie o papel filme na cabeça da tábua. Porque aí você tem controle sobre como ele vai correr. Então eu vou colocar aqui quatro pedaços de medalhão. E sempre levando em consideração. A gente vai tentar tirar o máximo de ar possível para essa carne não oxidar. Vamos colocar a porção de músculo cortado que está pronta para ir à panela de pressão, para fazer aquele belo cozido. Temos as embalagens prontas para ir para a geladeira. Caso queira armazenar as carnes na embalagem que vem do supermercado, não tem problema, contando que estejam bem embaladas e limpas. A gaveta FlexPace tem temperatura ajustável de freezer à geladeira. E na função carnes e peixes você tem a temperatura ideal para conservar a sua carne por mais tempo mantendo o seu sabor. Todas essas dicas você pode adaptar para as suas receitas ou até mesmo usar para criar os seus pratos. Mais amor pela sua casa e a sua cozinha. Mais amor pela sua casa e a sua cozinha.